Passa lá em casa Vou te levar mulher pra fuder depois do baile Só tu entra na nave que o destino tu já sabe Hoje vamo fuder, vamo fuder até mais tarde Ela vai ficar à vontade, ela vai ficar à vontade Depois da nossa trans ela veste minha camisa da Nike Depois da nossa trans ela veste minha camisa da Nike Ela vai ficar à vontade, ela vai ficar à vontade Depois da nossa trans ela veste minha peste, minha peste, minha peste, minha peste, minha peste Veste minha camisa da Nike Não adianta tu chorar por quem já te perdeu Um milhão de opções tu tem, então é fé em Deus Eu jamais vou te falar que o cara certo sou eu Mas quer esquecer o problema, tudo que já aconteceu É só sentar com a xereca, até então é fé em Deus Só sentar com a xereca gostosinha aqui no meu É só sentar com a xereca gostosinha aqui no meu É só sentar com a xereca, até então é fé em Deus É só sentar com a xereca gostosinha aqui no meu É só sentar com a xereca gostosinha aqui no meu É só sentar com a xereca até então é fé em Deus Vou te levar mulher pra fuder depois do baile Só tu entra na nave que o destino tu já sabe Hoje vamos fuder, vamos fuder até mais tarde Ela vai ficar à vontade, ela vai ficar à vontade Depois da nossa trans ela veste minha camisa da Nike Ela vai ficar à vontade, ela vai ficar à vontade Depois da nossa trans ela veste minha camisa da Nike Depois da nossa trans ela veste minha camisa da Nike Não adianta tu chorar por quem já te perdeu Um milhão de opções tu tem então é fé em Deus Eu jamais vou te falar que o cara certo sou eu Mas quer esquecer o problema tudo que já aconteceu É só sentar com a xereca gostosinha aqui no meu É só sentar com a xereca gostosinha aqui no meu É só sentar com a xereca gostosinha aqui no meu É só sentar com a xereca gostosinha aqui no meu É só sentar com a xereca gostosinha aqui no meu É só sentar com a xereca gostosinha aqui no meu